O governo Tarcísio enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei no mês de outubro prevendo a desestatização da Sabesp. Onde a gente viu, no Brasil e no mundo, privatizações de rede de saneamento básico, a receita foi a mesma. A conta de água ficou mais cara. A gente tem serviços públicos, porque tem coisas que são direitos da população que precisam ser garantidos, independente de se aquilo vai dar lucro para um acionista ou não. A população do Estado de São Paulo tem direito à água tratada, à coleta de esgoto, saneamento básico. E a Sabesp existe justamente para concretizar, para efetivar esse direito. Se a Sabesp for privatizada, isso é quase um crime humanitário, porque você está entregando um bem essencial para a vida da população, que é o acesso à água, e um serviço essencial para a saúde da população, que é o saneamento básico, para a iniciativa privada, que vai condicionar o oferecimento desses serviços à sua lucratividade. Isso não é um crime.